Música Essa iniciativa da Sky de participar num evento como esse de polo, né? Dividindo esse espaço com outras marcas também nesse segmento de luxo, é de extrema importância. Eu estou achando bárbaro, é o tipo de esporte que eu já acho lindo, né? Aliás, esportes que envolvem cavalos são sempre bonitos de se ver. A Sky está presente na quarta edição da Copa Ouro porque tem o compromisso de levar o conteúdo mais exclusivo para quem merece e escolhe o melhor, os nossos clientes. Hoje a gente teve, fomos agraciados com a natureza e ter um ambiente gostoso. Tinha criança de polo, tinha criança com carrinho, muitas crianças, muitos adolescentes com os pais. É isso. Música Eu já tive a oportunidade de participar de vários campeonatos fora do Brasil e nenhum chega aos pés da Copa Ouro. O nível de evento realmente não deixa nada a desejar. Música Música